Em entrevista, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, atualizou as informações sobre a recuperação do presidente Jair Bolsonaro. Contou que hoje o presidente já caminhou e os exames demonstram melhora. Vamos ouvir a entrevista. Bem pessoal, vamos ao nosso boletim de hoje. Sobre o estado de saúde do nosso presidente. O estado de saúde do presidente evolui como esperado. Hoje, ele caminhou algumas vezes no corredor do hospital. Realizou exames e atividades respiratórias. Então, eu vou realizar a leitura do boletim para que vocês tenham a dimensão. Aliás, nós liberamos o boletim um pouco antes a pedido de vocês. São Paulo, 6 de fevereiro de 2019. O excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, permanece internado na unidade semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein. Evolui com o quadro clínico estável, sem dor ou febre, com melhora dos exames laboratoriais e de imagem. Continua com sonda nasogástrica, dreno no abdômen e antibióticos por via endovenosa. Está recebendo líquidos por via oral em associação à nutrição parenteral. Hoje, realizou exercícios respiratórios de fortalecimento muscular e voltou a caminhar no corredor. Assino o boletim os doutores Antônio Luiz Macedo, cirurgião, o doutor Leandro Etienic, clínico e cardiologista, e o doutor Miguel Sendoroglu, diretor-superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein. Com relação aos destaques do dia, Brumadinho, o Comitê de Gestão e Avaliação de Respostas a Desastres do Governo Federal prossegue nos trabalhos de articulação dos esforços em apoio a Minas Gerais. Algumas informações atualizadas do Governo Federal. Pensei algumas, são várias, os senhores e senhoras poderão obtê-las nos documentos expedidos pela própria Casa Civil. A ANEL vai iniciar, a partir da próxima semana, com uma força-terefa, a fiscalização em loco de barragens de 142 usinas hidrelétricas. Então, em ação do Ministério das Minas e Energia e da ANEL. Não houve deposição significativa de sedimentos no reservatório de captação da usina termoelétrica de Igarapé, que fica localizada a 53 quilômetros do local do rompimento da barragem. Então, é um dado, sob os auspícios da ANA, com informações da CEMIG. Na usina hidrelétrica do Retiro, de baixo, não foram constatadas alterações no aspecto visual ou na qualidade da água. Tampouco alterações da flora ou da fauna local. Foi realizado hoje a primeira reunião após a instituição oficial do Comitê de Gestão e Avaliação de Respostas a Desastres, pelos decretos 9691 e 9693 de 2019. O comitê assumiu as funções que vinham sendo exercidas pelo gabinete de crise instalado pela presidência, incluindo as ações de coordenação e monitoramento das ações de resposta do governo federal ao desastre do rompimento da barragem de Brumadinho. Eu agora abro a possibilidade de perguntas sobre todos os pontos que lhes pareçam interessantes. Boa tarde, Gabriela Brige, da Globo News. A sonda nasogástrica e o dreno continuam retirando líquidos. Como é que está esses líquidos no abdômen do presidente? Obrigada. A sonda nasogástrica, ela já está num período de adaptação à ingestão de líquido do presidente, de forma que ela é fechada quando ele ingere esse líquido e se mantém aberta em alguns momentos desse processo. Isso equilibra e faz com que o organismo comece a adaptar-se diante dessa nova realidade. Com relação ao dreno, pouquíssimo líquido vem sendo extraído, então há uma possibilidade já, e nos próximos dias, esse dreno ser sacado do abdômen do presidente. Boa tarde, porta-voz. Como vai, senhor? Não, isso aí depende muito da avaliação e a avaliação é momentosa. Então, hoje avalia, foram feitos exames de imagem hoje e se detectou que realmente o abdômen do presidente teve uma evolução significativa. Então, é uma evolução semelhante a essa que vai permitir, que vai ensejar aos médicos a retirada deste dreno. Sônia Blota, TV Bandeirantes. Boa tarde, porta-voz. Duas perguntas. A primeira em questão à fisioterapia. Hoje ele caminhou pelo corredor, se o senhor pudesse dar mais detalhes sobre isso. E depois imagens que foram postadas na rede social do vereador Carlos Bolsonaro, se elas são referentes às imagens de hoje ou se elas são uma espécie de um videoclipe que ele usou já com momentos anteriores. Está muito bem. Obrigado. As imagens postadas no Twitter do vereador Carlos Bolsonaro são de hoje. O presidente já caminhou hoje duas vezes e tem pretensão de caminhar uma terceira vez. Entre esses movimentos, em alguns momentos ele teve que sentar-se, mas retomou e agora quando eu estava vindo ao encontro de vocês, ele já expressou o desejo de continuar na fisioterapia e agora com a bicicleta ergométrica. Até a própria fisioterapeuta se quedou muito feliz porque é difícil o paciente querer fazer fisioterapia assim de uma forma tão intensa e ele demonstra essa força de vontade, ele demonstra essa capacidade de querer vencer esses desafios no menor prazo possível. O presidente é um homem muito forte fisicamente e emocionalmente. Boa tarde. Tudo bem? São duas perguntas também. O boletim fala que ele fez exames. O senhor pode dizer quais exames foram feitos? De imagem, mas qual exame? E a segunda pergunta, o intestino já está funcionando, melhorando o funcionamento e ele continua com a sonda nasogástrica. Existe ainda um temor, uma possibilidade de que haja alguma fístula na sutura do intestino e por isso estão mantendo a sonda ou isso já foi descartado pelos médicos? Não. Praticamente descartado, mas por óbvio é necessário que esse acompanhamento seja feito diariamente. Hoje ele realizou o exame novamente de imagem, os exames normais de sangue, urina, etc. E todos os parâmetros melhoraram do dia de ontem para hoje. Então nós temos uma evolução positiva. No que toca essa questão da sonda, um eventual fístula, eu não gostaria de adentrar a esse aspecto que é técnico, mas entendo que a sonda está sendo colocada ali e está sendo preparada para a sua retirada por essa mescla entre fechar e abrir e a ingestão de líquidos. O exame foi tomografia? Foi ultrassonografia, mas eu vou checar. Pota a voz. Por favor, verifica também qual foi o tipo de exame para poder aclarar bem. Ontem o senhor disse que não tinha uma data ainda para alta. Com esses novos exames, essa melhora, retomada de caminhada, a gente tem uma perspectiva. Queria saber se o presidente despachou hoje, se ele assinou algum ato. E sobre a reforma da Previdência, tem expectativa de que ele analise daqui, uma parte da equipe econômica conjuntava, por exemplo, apresentar até a semana que vem. Ou a decisão é esperar o presidente voltar à Brasília e só depois vai ser liberada a reforma. Obrigada. Vamos lá. Questão da Previdência. O presidente vai deliberar sobre a Previdência assim que estiver em condições totais de fazer as suas análises, de estabelecer com os seus ministros um padrão e um curso de ação que possa, a partir desse estudo, ser indicado, ser elevado, ser apresentado ao Congresso. Então, o tempo desta análise vai depender naturalmente da saída do presidente e saindo, pronto, saindo pela porta da frente do Hospital Albert Einstein. Eu posso dizer para vocês, usando mais uma das metáforas que nos são peculiares, nós já passamos a segunda no carro. O carro já iniciou o deslocamento e nós já ganhamos uma velocidade a ponto de passarmos uma segunda marcha e, a partir daí, a nossa expectativa é de que ele possa tranquilamente obter a possibilidade de dirigir este carro à velocidade cruzeiro. Qual foi a outra, Thalita? Sobre o sistema, a expectativa de alta. A expectativa de alta. O presidente dará alta quando a equipe médica estiver completamente convicta de que ele não voltará mais ao hospital. Então, números, nós não podemos elevar à sociedade porque eles podem ser enganosos. O importante, ele sairá daqui pela porta da frente do hospital completamente são e completamente livre de quaisquer sequelas. Em relação a despachos, o presidente despachou, assinou algum ato importante? Hoje, ele conversou por telefone com o ministro Santos Cruz, mas aspectos pessoais. Muito mais o ministro querendo saber como ele se encontrava e, efetivamente, em termos de despacho, ele hoje não teve essa ação, não teve esse trabalho. O senhor próximo? Porta-voz, Silvia, do Jornal Globo. Eu queria que o senhor dissesse para a gente se o presidente comentou dois assuntos que estão hoje na agenda do dia na imprensa, que são a investigação, a ida para a PGR da investigação envolvendo o Flávio Bolsonaro e também a questão da confusão que houve, enfim, nas últimas horas desde ontem em relação ao ministro do Turismo. Se ele fez algum comentário sobre esses dois episódios. Não, ele não fez nenhum desses comentários comigo. Não que eu saiba. Porta-voz, boa tarde. Leandro Estolhado, Jornal da Record. Eu tenho duas perguntinhas para o senhor. A primeira perguntinha é que o senhor falou que ele caminhou, mas precisou sentar. Ele precisou sentar por ordem médica ou ele sentiu alguma coisa? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre o trabalho. O senhor falou que ele falou por telefone com o ministro, mas houve alguma videoconferência? Tem alguma videoconferência prevista? Não, não há videoconferência prevista e o contato via telefone com o ministro teve uma característica pessoal. Então, foi como o senhor está, estou bem, etc, etc. A caminhada, uma pessoa que passou ontem o dia inteiro na cama por ordem médica, ao retomar essa caminhada, naturalmente, em algum momento, ele pode sentir a necessidade de tomar assento para prosseguir. Foi nesse aspecto que ele sentou-se, mas imediatamente prosseguiu e, como eu disse, agora mesmo ele pediu para fazer de novo fisioterapia desta feita com a bicicleta ergométrica. De quanto tempo foi essas caminhadas? Uns 5, 8 minutos cada uma delas. Essa caminhada se deu uma dura? Não, normal. O reportou, normal. Os médicos acompanham. É natural que intercorrências possam ocorrer para uma pessoa que vem de uma cirurgia de 7 horas com 9 horas de sedação. Boa tarde. Portavoz Eliane Gonçalves da Rádio Nacional. Tenho três perguntas. Uma, continuando sem essa questão das teleconferências, se tem previsão de visita e de algum ministro vir por aqui nos próximos dias. Posso ir respondendo? Claro. Então, não há previsão de visitas dos ministros. Agora, hoje e amanhã, não há previsão. Digamos que isso evolua ou os senhores serão informados via agenda e naturalmente pelo Portavoz. A outra questão é que o hospital tem recebido muitos presentes de cidadãos aqui que vêm deixar para o presidente Jair Bolsonaro. O que está sendo feito? Ele tem visto, ele tem recebido esses presentes? O que a equipe está fazendo em relação a esses brindes, enfim, ao que os cidadãos estão deixando aqui no hospital? E se tem um levantamento também de tudo? Quando nós fizemos o reconhecimento sob o ponto de vista de segurança do hospital, o hospital Albert Einstein disponibilizou uma região aqui do hospital onde esses brindes, esses presentes são para lá deslocados para a posterior checagem de segurança. E a conclusão é se o presidente vai ter acesso a esses presentes ou não, dar-se-á em Brasília após o transbordo desse material para lá. Já tem um levantamento de que, de quantos são, qual o volume que ocupa? Eu acho que podemos conseguir esse dado para você. E por último, porta-voz, a questão de Brumadinho, parece que houve uma informação sobre, primeiro, aquela informação de que foram liberados 800 milhões de reais para a defesa civil de Brumadinho e que parece que foi corrigida e é para a defesa civil de todo o país. O senhor pode explicar, esclarecer o que é esse ponto e de fato quanto foi liberado para a defesa civil de Brumadinho? A informação que eu lhes apresentei era especialmente para aquela região. Por si acaso isso não seja verdadeiro, eu vou retomar esse dado junto ao Ministério da Economia e me comprometo a retificar junto a vocês. Está bem? Porta-voz, Gabriela Bride da Globo News de novo. A ingestão de líquidos continua naquele esquema de pequenos copinhos e os médicos observam como ele se comporta? Exatamente. Esse é o processo, é o processo natural. São pequenos copos. Da última vez que eu estava junto com o presidente quando ele ingeriu são copos de 20 ml e a quantidade é capturada por meio de uma seringa e colocada no copo. Aí a diferença entre um momento e outro depende muito das avaliações médicas mas o processo é esse. E quando ele toma o líquido então se fecha a nasogástica para que esse processo se dê com mais naturalidade. E continua sendo só água? Só água. Comentou-se hoje de uma possibilidade de já inserir-se nos próximos dias um novo líquido uma coisa um pouco mais pastosa mas ainda não está confirmado. Ainda não está confirmado o quanto mas comentou-se sim a possibilidade. Porta-voz também parcelando a minha pergunta mas são duas o senhor falou de porta da frente eu queria saber se isso é literal se ele pretende sair pela porta da frente mesmo e receber apoiadores enfim. Olha eu acho que o presidente gostaria sim de sair pela porta da frente mas obviamente é uma forma de dizer que ele quer sair de cabeça erguida ele quer sair andando naturalmente e completamente recuperado desta deste atentado tão doloroso para o país especialmente para ele como pessoa que o sofreu. certo ele vai ter que repousar depois da alta a ideia é que ele seja que ele saia daqui pronto para despachar para ir para o palácio do plano alto ou tem a possibilidade de ele ficar no alvorado ainda depois da alta ainda para uma recuperação muito bem os médicos comentaram comigo mas ainda não deliberaram sobre isso que sim que após o retorno dele a Brasília ele ainda vai ter que inserir-se num contexto de menos de menos atividade para que lá também essa curva seja uma curva ascendente seja uma curva exponencial de recuperação agora entrando na parte política porta voz o líder do governo no congresso falou que o governo está disposto a começar a conversar com partidos diferente do que foi feito até agora inclusive na montagem do ministério que o presidente priorizou uma conversa com bancadas temáticas para a articulação da reforma da previdência por exemplo o governo vai começar a conversar diretamente com os partidos como se dará isso vai ter mudança na forma de relação do congresso que é uma demanda de alguns parlamentares e o próprio líder do governo já está sendo questionado sobre a sua capacidade de articulação ele não conseguiu organizar uma reunião de líderes ontem o presidente confia na capacidade do major Vitor Hugo e vai mantê-lo na função de líder do governo o major Vitor Hugo é um excepcional cidadão egresso das fileiras militares primeiro colocado em todos os cursos pelos quais ele passou incluso o curso de analista legislativo alçado a condição de deputado federal o presidente o escolheu porque encontrava nele e encontra ainda a pessoa para dirigir esse processo de convencimento do nosso congresso da nossa cama de forma que o presidente não esboçou para mim qualquer iniciativa no sentido de cambiar o major Vitor Hugo até porque iniciou-se o processo agora seria muito temerário e muito incipiente qualquer crítica a ação do major Vitor Hugo em tão pouco tempo o tempo dirá sobre o acerto do presidente em escolher o major Vitor Hugo e isso será positivo o presidente não comentou isto comigo naturalmente quando ele retornar a Brasília ele vai estabelecer a sua rotina para atender as necessidades de condução do governo incluindo obviamente esse relacionamento político e interpessoal general César voltando aos despachos do presidente ele hoje publicou que continua despachando e ontem publicou uma foto com o documento que ele estaria assinando o senhor pode esclarecer para a gente o que ele despachou ontem e que documento era aquele de ontem? Eu preferia não declarar qual é o documento mas de fato ele fez uma assinatura um documento de ordem interna do Planalto que foi elevado a ele por meio do ajudante de ordem e hoje que despacho ele tem eu não tive acesso a algum despacho dele mas é possível que tenha ocorrido mas eu posso checar Só queria confirmar sobre essa questão do despacho a informação que eu tenho é que é uma correção a respeito da exoneração do ministro do turismo foi assinada pelo ministro Sérgio Moro e agora teria sido assinada pelo presidente inclusive teria uma edição extra do diário oficial não sei se já foi publicada o senhor confirma o senhor sabe? não, eu não confirmo eu não sei se exatamente era esse o documento já saiu? ah, a edição extra já saiu então ok eu não confirmo que aquele documento tenha sido esse mas ele assinou já saiu a edição extra? obrigado não, eu retomo eu não confirmo que aquele era o documento que nós estamos tratando aqui o de hoje o de hoje seria sim, aí houve realmente uma reformulação daquele documento e vocês entenderam que ali o ministro Sérgio Moro assina na posse mas na exoneração não é necessário que isso se faça acho que até mandei para algum de vocês acho que é para você também essa informação Oi, é Camila Boim da Agência Brasil eu queria saber especificamente sobre os leucócitos a quantidade de leucócitos nos exames que é o que indicaria é o processo infeccioso não foi? é você que fez? não, acho que não é que indicaria o processo infeccioso já está no nível normal ou ainda está alterado? bom, eu vou obter essa informação junto aos médicos e retomo para você eu não posso te adiantar se está em nível normal ou não eu posso adiantar que os exames realizados ontem comparado com os exames que foram realizados hoje os de hoje já apresentam números mais adequados indicando uma normalização do estado geral do presidente porta-voz o presidente já escolheu quem serão os líderes do governo no senado e no congresso não comentou comigo não tem previsão de sair essa semana não posso arruí-lo mas não comentou comigo é Camila da rádio CBN hoje o ex-presidente Lula recebeu a sentença pelo caso do sítio de Atibaia eu quero saber se o presidente Bolsonaro ficou sabendo e se fez algum comentário sobre o assunto sobre as questões de justiça eu venho me posicionando em nome do presidente que questões de justiça estão adestritas à justiça e a ela devem ser endereçadas pronto? paz e bem para vocês muito obrigado hoje ele se pesou posso checar isso quem perguntou? hoje ele se pesou eu vou checar e te retorno só em relação a Brumadinho aquelas várias que serão visitadas pela ANEEL o senhor poderia confirmar o número novamente? 142 142 inicialmente chegando só um minuto por favor eu não estou encontrando aqui mas eu acho que eu cheguei a citar 142 142 e até o final do ano se alonga além de 300 barragens o presidente você confia no ministro do Júnior comentar o algo que permanece mesmo não não fez esse comentário mas me parece natural que a própria escolha indique a confiança o presidente fez uma escolha técnica dos seus ministros se pautou por essa tecnicalidade para a indicação e tem demonstrado o acerto das suas escolhas fruto dessa sinergia do nosso ministério do trabalho em conjunto liderado naturalmente por ele essa integração eu diria usando um termo um pouco mais conhecido da garotadeira está todo mundo pegando junto está seguindo junto está remando junto e esse é o ideal do do gabinete do do nosso presidente tá bem? obrigado pessoal nós acompanhamos ao vivo de São Paulo a entrevista do porta-voz Otávio Rego Barros ele atualizou as informações sobre a recuperação do presidente Jair Bolsonaro que continua internado no hospital Albert Einstein o porta-voz afirmou que o presidente não teve febre não sentiu dor que segue com antibióticos e visitas restritas e que o presidente hoje já caminhou e os exames demonstram melhor ressaltou ainda que não há data definida para alta nós ficamos por aqui outras informações ao longo da nossa programação e também pelas redes sociais continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal